Fala pessoal, boa tarde, domingo, dia 8 de dezembro, vendas encerraram, sobrou 3 bandejinhas só, é encomenda que eu vou largar aqui na esquina, calorão aqui, 32 graus em Florianópolis, poderia estar na praia, poderia estar curtindo, mas separei esse dia para bater a minha meta, 6 caixas vendidas, são mais R$180 no bolso, gastei uns R$30 de gasolina, R$150 de gain, das 8 às 2 horas, 6 horas de trabalho, R$150 no bolso, faça diferente para ter resultado diferente pessoal.